Hoje eu tô aqui na casa dos meus pais porque eu vim mostrar pra vocês uma Kombi Cabine Dupla 1984 Tá aí, Kombi Cabine Dupla da venda, aproveitar também aí pra fazer uma boia, a mãe tá fazendo rango E mostrar aqui um pouco pra vocês dessa raridade aqui que a gente colocou a venda Eu dei um talento nela bem legal aí, ela tá com as stripes da Combination, ganhou roda, suspensão, interior bem bacana Aqui tá as seis portas do pai que fica bem guardada, uma 75, toda original E a gente vai mostrar aí pra vocês um pouco dessa raridadezinha aí Primeiro vou dar um talento nela Esse carro aqui tem uma customização bem legal que foi feita baseada na Safari 89 que a gente tem É um tecido navalhado que saiu na linha Volkswagen nos anos 80 Então eu usei toda a parte interior dela, esse navalhado aqui junto com o curvinho preto Que fechou um visual, até parece original de fábrica né E muita gente gostou disso daí Outra coisa que o carro tem que não veio foi o rádio da Bosch que saia com ela nos anos 80 No painel aqui a gente tem o contagiro que foi colocado, o contagiro da Restauracar É uma questão de melhora aí na monitoração dos RPM do carro E o sound system dela eu coloquei aqui no porta-luva um aparelho da Pioneer Atrás ela tem 269 da Bravox, também tem um módulo digital e tem dois alto-falantes de 5 aqui na frente O som dentro desse carro aí ficou animal pro rolê Tô dando um talentinho aqui no motor, esse motor aqui a gente fez retífica de bloco, pirabriquim Também ganhou um kit de pistão e anel, camisa novo, a gente fez toda a retífica da parte do motor aqui E ela ficou bem zeradinha pra andar Outra coisa que ela ganhou também foi o jogo de roda, gás burner Com a furação já 512, original da Kombi 4 pneus novos Dunlop SP Sport, que são pneus bem bons Na frente a gente tá usando a medida 175-60 Na traseira 185-65 Facão regulável com drop na traseira Na frente mangas invertidas com rolamento Pino central rolamentado E mais caixa de direção original nova TRW Já que ela tá limpinha, agora a gente vai sair pra dar um rolê aí, ver como é que é o carro O diferencial da Kombi Cabine Dupla é que ela é bem silenciosa Esse carro aqui ficou bem confortável com os bancos que a gente fez Com esse navalhado aqui, abeludado Também a questão da mecânica, zera Toda a parte de suspensão na frente, caixa de direção nova Ela não tem nenhuma folga na caixa de direção Ficou bem justinha, nem parece ser Kombi E é um carro zero pra andar Tem nada pra fazer Os anos 80 consagraram o mercado aí que já existia desde o primórdio aqui no Brasil Que eram das picapes de cabine dupla Eles eram mais restritos ao universo da transformação Usava-se muito o Ford Chevrolet Em 81 a Volkswagen apresentou no salão do automóvel a Kombi Cabine Dupla Em 82 chegou a versão álcool Em 83 ela ganhou freio a disco, furação 512 Cinto de segurança de 3 pontos A alavanca do freio de mão passou pra debaixo do painel E o volante ganhou uma posição melhor de dirigir Essa nossa aqui é uma 84 a gasolina Pelo que se tem conhecimento Foram fabricadas só 120 unidades E foi um carro que ficou só 6 anos em linha Esse é um carro que foi destinado ao trabalho e ao lazer Então ela tem capacidade pra 6 pessoas O interior dela aqui O banco ele é um pouco mais perto daqui do motorista E fica bem bacana Ela ganhou essa interna que a gente já tinha comentado No padrão Volkswagen original dos anos 80 E também Esse conjunto das rodas, suspensão Acabou deixando ela estilo California Sem contar aí as stripes da Kombi Nation Que fez toda a diferença do carro Que fez toda a diferença do carro Que fez toda a diferença do carro E é isso aí Esse foi o rolê com a nossa Kombi Cabine Dupla Agora vocês já conhecem um pouco mais sobre ela Também tá à venda né Foi mais um registro aí pra ficar guardado na memória Combinação Good times 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 Obrigado.